No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez um vídeo rápido, é mais pra trazer a informação de hoje, tá? Benítez foi liberado pelo Grêmio pra acertar com o América Mineira, é isso mesmo, o Grêmio encaminhou aí a saída de Martim Benítez, o meia que não tá sendo aproveitado no Grêmio, até porque é ruim que dói, sabe disso? É uma notícia boa aqui pra nós gremistas, Benítez está vazando, vai ir jogar lá no time do Mancini, o América Mineira aí buscou então a direção do Grêmio nos últimos dias e acertou o repasse do empréstimo do meia argentino, que é jogador independente lá da Argentina até o final de 2022, então esse repasse do empréstimo que estava com o Grêmio vai passar agora para o América Mineiro. O Grêmio contratou o jogador como empréstimo até o final desse ano, como ele acabou sendo muito prejudicado, não prejudicado, né? Mas ele, cara, não conseguiu desempenhar um bom futebol com as comissões técnicas, com a troca da comissão técnica que teve, não agradou ao Roger, não agradou à torcida, não agradou à direção, não agradou a ninguém, então com isso Wagner Mancini aí pediu o jogador para jogar no América Mineiro, que é o time que ele treina, e com isso o Grêmio também já vai estar economizando, porque não vai mais precisar pagar aí o seu salário, e o Grêmio quer, né, diminuir ainda mais. Além do Benítez, o Grêmio também deve estar conseguindo negociar aí o Thiago Santos e também o Lucas Silva, Lucas Silva que já recebeu algumas propostas de times da Europa e alguns times brasileiros também, então é um jogador que também deve estar saindo, tanto o Lucas Silva como também o próprio Thiago Santos, que é tão criticado aí pela torcida tricolor. Lucas Silva, Thiago Santos e Benítez já está começando aí a lista de dispensa tricolor, que eu já tinha falado num vídeo anterior aí, né, que o Grêmio vai começar a desafogar um pouquinho essa folha salarial que está muito alta, e até porque tem muitos jogadores, não tem como aproveitar todos, e, cara, o Lucas Silva, se não me engano, o salário gira em torno de 400 a 500 mil reais, então o Lucas Silva seria uma boa, o Grêmio dar uma desafogada aí, liberar o jogador para a folha salarial dar uma baixada. Até porque o Grêmio, cara, de volante, tem Fernando Henrique, que o Grêmio não negociou ainda, né, não se sabe se ele vai continuar de fato no Grêmio ou não, se ele vai ter uma oportunidade, né, aqui no tricolor, está tendo um embrólio aí nessas negociações, nós temos o Fernando Henrique, temos o Vila Sante, temos a chegada do Lucas Leiva, o próprio Tassiano não joga só como meia, né, ele joga como volante também, então, cara, volantes o Grêmio tem, tem o Bitelo também, então não precisa de Thiago Santos, não precisa de Lucas Silva, esses jogadores aí realmente não vão agregar, como não estão agregando, né, desde que chegaram. E o próprio Benítez, que é um meia que não, cara, não faz nada no Grêmio, o cara não corre, não passa bem, não chuta bem, não está fazendo nada, não tem uma condição física boa, então liberar o jogador foi a melhor maneira aí do Grêmio começar essa diminuição na folha salarial. Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessa notícia, para mim foi uma melhor notícia do dia de hoje, e, manos, clica no like, te inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba MarlonLTG, que é muito importante, eu sempre estou falando com vocês por lá, e, gurizada, em breve mais vídeo, esse vídeo foi, ó, muito rápido. Vamos junto, valeu! Ah, e outra coisa, gurizada, eu fiz uma entrevista lá para o canal por tal do Grêmista, por tal do... Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, mano, para vocês irem lá assistir, que eles fizeram boas perguntas, interessantes para quem quiser saber, então vai lá e assiste, vai com todo mundo comentando, vim pelo Noteg, mano, comenta lá, vim pelo Noteg, deixa o like lá no vídeo também, isso aí fortalece bastante, beleza? Conto com você, eu só quero ver quem é que vai estar lá naquele vídeo, hein? Eu quero só ver quem é que vai comentar vim pelo Noteg. Vamos lá, gurizada, clica aí, o link vai estar fixado no comentário e também na descrição, vai lá assistir e tamo junto. Portado do Grêmista, entrevista com o Noteg. Valeu, 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 valeu! Fui!